A todo mundo eu não me sinto, perguntando pro meu bem Tenho o coração vazio, e das minhas aficinas, a minha vem cá também A todo mundo eu não me sinto, perguntando pro meu bem Tenho o coração vazio, e das minhas aficinas, a minha vem cá também Do que nada meu amor, sabe a vida, que tanto já voou, sabe a vida Que tanto só saia, sabe a vida, que tanto já voou, sabe a vida A minha vida, que tanto já voou, sabe a vida A todo mundo eu não me sinto, perguntando pro meu bem Tenho o coração vazio, e das minhas aficinas, a minha vem cá também A todo mundo eu não me sinto, perguntando pro meu bem A todo mundo eu não me sinto, perguntando pro meu bem A todo mundo eu não me sinto, perguntando pro meu bem O que eu não me sinto, perguntando pro meu bem Tenho o coração vazio, ainda me sinto, perguntando pro seu amor Aia, aia, aia Aia, aia, aia Legenda Adriana Zanotto